Gente, a Solana confirmou o rompimento ascendente dessa cunha que ela estava desenhando, tendo por centro gravitacional a própria média móvel de 200 períodos, essa linha alaranjada. Agora ela está encarando a nuvem, vai conseguir romper e vai buscar a extensão dessa LTB, essa linha de tendência de baixa que está linkando todos esses topos descendentes. Então a próxima parada para a Solana é 1.63, talvez 1.64, pode ali bater 1.62 e voltar para a nuvem também, mas a gente vai para cima de 160. No semanal isso está bem claro, agora a gente está tentando superar a mediana da banda de Bollinger no semanal e se romper essa LTB, a Sol só vai parar em 300 dólares, porque ela tem que entregar uma pernada proporcional à base de toda essa acumulação, então ela provavelmente vai buscar os 300 dólares. Tem muita gente boa que desembarcou aqui, eu tenho todas as mensagens que me enviaram em 121, outros desembarcaram na segunda agulhada em que ela bateu 127. Tem gente que desembarcou aqui na mega agulhada de 24 de junho, entre 122 e 127, muita gente pulou fora. Eu ouso afirmar que está barato, isso aqui facilmente vai explodir para 300 dólares. E outra, quem desembarcou pode voltar pagando um pedágio. Quando a Solana tiver esse procedimento de desembarque, reembarque, desembarque, reembarque, acaba fulminando o patrimônio cripto dos senhores. Justamente porque esses supostos cripto influencers que mandam os senhores venderem o medo extremo e depois mandam os senhores comprarem o medo extremo, eles acabam destruindo o patrimônio cripto de vocês. Quem desembarcou pode voltar pagando pedágio. Quem não sabe o que comprar e quer surfar um ativo como esse, que basicamente catapultou de 8 em direção a 210 e vai promover uma mega valorização novamente, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade. Vai ser life change, vai ser mudança de vida para muita gente. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kusama, Polkadot, Avax, que está já querendo namorar os 30 dólares. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.